De volta, mazeizinho aqui com a química, ENEM 2017, uma prova que sinceramente se você fala assim, ah, mazei, você achou a prova fácil? Não, não achei fácil. Então se alguém já fez e não se deu bem, cara, eu acho que o ENEM ele faz umas coisas assim, sabe? Que às vezes eu olho o texto e eu faço que nem eu falo naquele comercial do QG, what? Não entendi, tá ligado? Acontece muito isso, gente. E eu gosto muito de aqui, eu não tô aqui pra ser o cara que sabe tudo, né? Eu acho que não vai alugar nenhum isso. E aí eu queria fazer meu comentário adicional de que, cara, muitas vezes eu tenho dúvida nas questões do ENEM. Aqui no QG a gente é convidado, já foi convidado esse ano de novo, pra comentar o gabarito, fazer o gabarito do ENEM lá no Jornal Globo, né? E pra mim é um orgulho, eu me sinto assim privilegiado, além de eu conhecer todo o Brasil, com meus alunos, eu vou com o QG lá no Globo fazer o comentário, mas lá o bicho pega. Olha, que a gente tem que ter a resposta da questão, e muitas vezes o texto é um texto louco que nem esse que eu te mostro agora. Nada a ver com química, né? Eu nem sei te dizer se a questão é realmente de química, mas ela tem termos que servem pra biologia, pra química, pra física. E ela é assim, gente. Para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais, de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses materiais está o chamado concregrama ou pisograma, que é um tipo de revestimento composto, gente, por peças de concretos com áreas vazadas, tá? Preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam as duas formas de piso, feitos de concreto. Gente, o que o Enem quer saber é, a utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar no solo o quê? Vamos pensar o seguinte, isso aconteceu até... A gente aqui, eu tenho minha família toda aqui no Rio, né? E a minha irmã tinha uma casa que eu amo a casa da minha irmã, porque ela é assim... Sabe aquela... Eu moro em apartamento, né? Eu sou um idiota. Mas a minha irmã mora numa casa que tem um gramadão na frente, cara, entendeu? Ou melhor, tinha um gramadão. O que ela fez? Pô, cara, colocou concreto e piso. Ou seja, a água não escoa, porque o concreto impermeabiliza aquilo ali, né? Então, quando tem água, ela tem que correr por lados, e aquilo lá é mal, é ruim pro meio ambiente, né? Então, o concregrama faz isso, né, gente? Ou piso ou grama. Repara pra mim, Lucão, volta pra mim. Ó, aqui você tem o piso tradicional de concreto. Ele é todo fechado, tá vendo, gente? No momento que você bota isso... Repara, cara, a água, ela não se permeia por aqui, né? Qual a nova maneira que eu acho que minha irmã tinha que ter feito isso? Botava concreto, mas em alguns intervalinhos de jardim, gente, ó... Deixava grama. Que tem o objetivo de quê, gente? Tem o objetivo, cara, de fazer uma migração, né? Causar menos impactos no local, tá ligado? Por quê? Porque acontece que esse piso, ele permite o quê? Aqui nessa região, a água vai penetrar e vai ser permeável, né, gente? Então, a utilização desse solo de piso em uma obra tem que objetivo, gente? Quando você bota isso aqui, você quer fazer o quê? Impermeabilizar algumas regiões, letra A, né? Aí ele bota, gente, diminuição da temperatura, não tem nada a ver com temperatura, mas se isso fosse verdade, o concreto ia acabar elevando a temperatura, né? Acúmulo de matéria orgânica também não tem nada a ver, porque, olha só, matéria orgânica tem acúmulo, se você tem um material em decomposição, se você tem plantas que estão secando lá e etc. Alteração do pH, repara, o solo continua o mesmo. Salinização, também no solo continua o mesmo. Agora, cara, vou ser honesto, eu quando vi essa questão, eu falei, what? O que ele está querendo? Porque, cara, eu não sei nem se a questão é de química, eu não sei nem se ela é de física, eu estou errado. Fala comigo aqui no chat, vê uma coisa, deixa eu ver como é que você está aí, como é que você está indo nela. Sabe se será aberta com o TRI? Mas, ei, gente como a gente, tá? Luiz, pô, estamos juntos, Camila, estamos juntos também. Everson, é ao vivo a resolução no Globo? É ao vivo, Everson. Cara, e é uma parada assim, sinistra, aquilo me dá fama, tá ligado, Everson? O ano passado, o meu vídeo, e ele está ainda na internet, eu tenho esse vídeo no meu site, professormazei.com, vai lá que tu vai achar a resolução do ano passado, né? E, cara, um milhão de visualizações, é muita coisa, tá ligado? Bem, vamos lá. Ó o Marcos, Marcos Felipe, essa foi fácil. O que é possível? E se for além da física, brother, as questões da química deveriam ser todas assim. É, pode crer, tem uns que gostam, gente, eu prefiro com química envolvida, tá ligado? Bem...